Amor, sombra que a gente fez a escolha certa, né? Porque a gente deixou a nossa vida toda lá. Nossa família. É, amor. Não vai ser fácil. Mas a gente tá junto, né? Isso que importa. O importante é tá junto. É, verdade. Quando a gente fazer um dinheirinho, vou mandar lá pros nossos filhos, né? Eles ficaram lá. Que tristeza ter deixado meus filhos lá. Nossos filhos. Foi necessário, né, amor? A fome bateu a porta. É. Eu vou sempre lutar por vocês. Fazer de tudo. Vai dar certo. Bom dia, amor. Bom dia. Eu tava aqui pensando. Ainda bem que a gente conseguiu esse quartinho, né? No fundo dessa igreja. É. Eles deram pra gente de três a quatro meses pra ficar aqui. Ou até a gente arrumou um empreguinho. Que bom. Só assim dá pra arrumar emprego mesmo. Sim. E elas também querem abençoar a gente. Com doces e balas pra gente vender no trem. Mas amor, a gente não conhece o Rio direito. Então deixa que eu vou no trem, tá? E você fica aqui por perto. Não. Lembra que a gente vai lutar junto? É juntos que a gente vai fazer as coisas. E nem que a gente vai aprender a andar por essa terra aqui. É. Vamos sim. Ai, eu lembrei agora. Consegui falar com a mãe. Graças a Deus. Ela falou que as crianças estão chorando bem menos. Só que eu quero fazer dinheiro pra mandar pra eles. Ih. Acho que eu vou ali na esquina e me oferecer pra uma obra. Lembrei agora que eu vi ontem, tá? Tá bom, amor. Eu vou no banheiro escuro dentro. Cleiton. Só um pouquinho pro canto. Isso. Tá bom, tá bom. Valeu. Opa, bom dia. Quem é responsável dessa obra aí? Sou eu mesmo. Pode falar. Então. É que eu cheguei aqui há pouco tempo. Cheguei ontem. Aqui no Rio. E eu tô precisando de um trabalho. Será que você não tinha uma vaga aí pra mim, não? Eu tenho uns filhos. Eu tenho que mandar um dinheiro pros meus filhos. Pô, amigo. Infelizmente, não tem, não. Mas qualquer coisa eu te falo. Você tem um número pra contato? Tenho, não. Não tenho celular, não. Mas eu uso lá da igreja. Qual igreja? Aquela do final da rua, lá? Aquela lá, mesmo. Tá chupo. Qualquer coisa eu te falo. Eu vou lá e te chamo. Tá bom. Fechou? Obrigadão. Então vou ficar na guarda, tá? Tamo junto. Matheus, bom dia, cara. Não vai dar pra eu trabalhar hoje, não. Tô passando malzão, mano. Muito mal mesmo. Na verdade, dá pra eu ir, só que eu vou chegar atrasadão. Tá de brincadeira, né, João? Tanta pessoa precisando de emprego e você tá chegando atrasado? Matheus, tô passando mal, cara. É louro ou mal que tu não passa mal também, não? João, você tá passando mal porque você quer, por irresponsabilidade sua. Tá pensando que eu não vi ontem não nos stories do Instagram, pô? Você lá com a mesa cheia de bebida, vários amigos lá doidão lá e hoje querendo chegar atrasado. João, veio um trabalhador aqui ontem, um pai de família, precisando de emprego, procurando serviço e você não aproveita a oportunidade que você tem? Matheus, uma coisa tem a ver com outra. Precisar também precisa de emprego, todo mundo precisa. Precisa? Se você precisar, se você não tratar o seu trabalho com tanta irresponsabilidade, você é um irresponsável. Ah, Matheus, tá bom. Daqui a pouco eu chego aí, vou me arrumar aqui e vou trabalhar passando mal mesmo, não tem problema não. Não, não, não precisa vir não. Se eu precisar de você, talvez eu te ligue. Tem certeza? Responsável? Vou apanhar aí, ué, beleza? Olá, Matheus. Bom dia. Bom dia. Então, Wesley, surgiu uma vaga de emprego lá. Vamos trabalhar? Só se for agora. Bora então. Bora. Amor, vou trabalhar, amor. Não acredito que vou trabalhar. Tchau, amor. Tchau. Tchau, senhora. Tchau. Tchau. Tchau, amor. Como estão as costuras? Tá gostando? Olha, mês que vem eu vou comprar duas máquinas pra você, tá? Vou pegar uma obra grande. Quem diria. De roceiro capinador pra mestre de obras. E com essas obras fez nossa casa, comprou tudo isso. Ai, amor, que orgulho. E o trabalho eu tô amando. Eu tô amando esse ramo de costura. E tem muita encomenda. Eu e as irmãs, tá todo vapor. É. O esforço ele sempre vence, né? Juntos nos tornamos fortes. E o suor, o nosso trabalho, ele nos rendeu grandes frutas. É por causa disso que a gente tem isso tudo. Vem cá, manda um abraço. Amor. Te amo. Eu também te amo. Agora só faltam nossos filhos aqui. Reunir a família. Verdade. Eu sonhei com esse dia há muito tempo. Amor. 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 Amor.